A papada no pescoço é uma coisa que incomoda muita gente. Já foram diversos pedidos aqui nos comentários, nos outros vídeos, perguntando se tinha algum ponto de acupressão para tratar essa região, assim como eu já fiz aqueles vídeos de lifting para face, para o pescoço. E na verdade, hoje eu atendo os pedidos de vocês e trago esses pontos e também alguns exercícios que você pode fazer para melhorar a estética dessa região. E o mais importante, tratar o seu sintoma não resolve o seu problema. Se a sua papada é sintoma de algum outro problema mais sério de saúde, você precisa ir ao médico, você precisa descobrir o que está acontecendo para aí, então, depois trabalhar melhor aí nessa parte estética da sua papada. Outro ponto fundamental é a postura. Cabeça anteriorizada, aquela cabeça para frente, gera papada. Aí é que está. Se você não tratar a sua postura, a gordura vai continuar se acumulando ali. E não importa o que você faça, você pode utilizar pontos, você pode utilizar exercícios, você pode fazer uma cirurgia plástica, que você pode até perceber a diferença no começo, mas, eventualmente, a gordura vai voltar a se depositar ali naquela região. Então, você precisa tratar primeiro a origem, resolver a origem do problema, para depois cuidar do sintoma, que seria o depósito de gordura à sua papada. Outro ponto fundamental de entendermos é que, a partir dos 35 anos de idade, a nossa pele começa a perder elasticidade, ela vai se tornando um pouco mais flácida. E isso é normal para todo mundo. Às vezes, um pouco mais cedo, às vezes, um pouco mais tarde. Mas acontece com todo mundo. E isso também ocorre a nível dos nossos músculos. E como a nossa gordura fica depositada à frente dos nossos músculos, é muito importante que eles estejam, um dia, que eles estejam fortalecidos, justamente para sustentar melhor essa camada de gordura que se deposita acima deles. Independente da origem do problema, você pode utilizar esses pontos e exercícios para melhorar o aspecto do seu pescoço. Vale lembrar que a acupressão é um tratamento natural. Então, não espere o resultado de uma cirurgia plástica, ou então alguma coisa que vai te trazer efeitos do dia para a noite. É um processo mais gradual, você precisa ter um pouco de paciência, mas assim que você colocar esses hábitos na sua rotina, você vai sim perceber diferenças. Então, vamos conhecer alguns pontos agora para você melhorar a elasticidade da sua pele, diminuir o acúmulo de gordura nessa região, e é claro, alguns exercícios para fortalecer a sua musculatura. O primeiro ponto está localizado na sua mandíbula. A mandíbula é esse osso aqui, que sai do seu queixo e vem até as suas orelhas. O primeiro ponto está aqui, exatamente nessa pontinha, onde ela faz essa curvinha. Você vai apertar esse ponto aqui, ele é bilateral, nos dois lados. Você pode tanto fazer a pressão, quanto um movimento circular, levemente, durante um minuto. O próximo ponto, você vai medir aqui, deslizando os dedos pela sua garganta, afastando até chegar novamente até a sua mandíbula. Nesse ponto aqui, você vai fazer o movimento ou a pressão, como você achar melhor, por um minuto também. O terceiro ponto é bem na ponta aqui da sua mandíbula, é a parte mais para fora do seu queixo. Você vai apertar ou circular esse ponto também por um minuto. O quarto ponto está localizado aqui na sua garganta. Você vai realizar um movimento aqui bem suave. Nesse ponto, o ideal é que você não pressione. Você pode fazer esse movimento um pouco mais suave. Estimule esse ponto por uns 30 segundos. Não precisa fazer por um minuto. Estimulado todos esses pontos, agora você vai fazer uma leve massagem, deslizando do pescoço até a sua mandíbula e do queixo para trás, até as suas orelhas. Então, sobe do pescoço até a mandíbula e desliza da mandíbula até as suas orelhas. Você vai repetir esse movimento umas 10 vezes. É bem superficial, você não precisa apertar aqui, ok? Até porque lembre-se, você não quer fazer força, você não quer esticar a sua pele, você não quer deixar ela mais flácida, que é o que vai acontecer se você puxar. Então, o movimento é bem suave. Entendido? Agora, então, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro deles é uma resistência. Você vai apoiar a sua mão aqui embaixo do seu queixo e vai abrir a sua boca, mas sua mão vai resistir a esse movimento. Ou seja, você não deve conseguir abrir a sua boca. Você vai tentar e a sua mão vai resistir. Não é para fazer isso aqui. Você vai resistir a esse movimento, ok? É para você sentir que está fazendo a força, mas sem mexer a sua boca. E vai segurar essa contração por 30 segundos. E o último exercício envolve a sua língua. É um movimento um pouco esquisito, mas ele é muito eficaz. Você vai colocar a sua língua para fora. E depois, trazer ela para dentro, raspando o céu da sua boca e colocando a ponta da sua língua o mais para trás que você conseguir. Então, fica um movimento mais ou menos assim. Para fora. E enrola ela para dentro. Fora. Dentro. É esquisito, né? Mas ele serve justamente para fortalecer esse fundo aqui da sua boca. Você pode repetir esse movimento também umas 10 vezes. O último ponto, ele está localizado no seu pé. Entre o seu terceiro e o quarto dedo. Você vai apoiar a sua unha aqui entre esses dois dedos. E vai vir um pouquinho para trás até você sentir aonde começa o ossinho aqui. Esse é o seu ponto. Você quer apertar esse ponto durante um minuto. É melhor apoiar a sua unha do que o seu dedo. Porque ela vai conseguir chegar um pouquinho mais profundo. Que é o que esse ponto precisa. E por hoje, era isso. Espero que tenham gostado do vídeo, dos pontos e dos exercícios. E já sabe, se ficar com qualquer dúvida, é só me perguntar aqui nos comentários. Dê uma passada também lá no blog do Saúde Minuto para conferir as últimas publicações. Lá eu escrevo sobre a nossa saúde, fisioterapia, dou várias dicas e também curiosidades sobre o nosso corpo. Não deixe de passar também lá no Instagram Saúde Minuto. Você confere algumas publicações e também outras novidades. Então, tem muita coisa legal acontecendo em todas essas redes sociais. Não deixe de seguir o Saúde Minuto lá no Instagram. E de se inscrever aqui no canal do Saúde Minuto. Muito obrigada por assistir. E até semana que vem.